Você tem experiências internacionais? Tenho, cara. Eu participei muito tempo do grupo de robótica do colégio. Eu era um dos líderes lá. E em 2008 nós ganhamos um campeonato nacional e a gente ganhou uma vaga para Dallas em 2009. E eu participei lá em Dallas, no Texas. Tinha uns 200 equipes, se não me engano, quase 200 equipes. E foi uma experiência sensacional, cara. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A gente fez parceria lá, fez equipe com chinês, com coreano. O cara é fantástico. Eu tinha 14 anos na época. Eu acho que é 14. Virando no inglês. Bah, metia o inglês lá, já enrolava. Foi muito divertido, eu aprendi muito. Foi uma época muito... Bah, fantástico, cara. Fantástico. Recomendo para quem puder participar desses grupos de robótica. E tal, que possa viajar. É muito show. Um aprendizado que o cara tem para a vida, assim. Nem só de eletrônica e tal, mas de convívio e outras coisas assim, cara. Lógico, é. Muito interessante. Outras culturas. Exatamente. Outras culturas. E eu lembro que a gente teve um problema técnico no robô. O robô quebrou. A gente estava em quarto lugar no Mundial. E o robô quebrou e a gente começou a cair, cair. E eu tinha 14 anos, foi desesperador para mim. Mas isso aí, na real, foi um grande aprendizado, cara. Aprendi muita coisa ali. Claro. Foi fantástico. E no final, como é que... Cara, no final a gente desandou lá, eu não lembro mais. O robô quebrou, não funcionou mais. Não deu mais certo. São coisas que acontecem. Acontece. O interessante é que foi um erro da nossa equipe. Eu era da equipe de controle também. Era eu e um colega meu, o João. Mandou um abraço para o João. A gente controlava o robô. E por um erro nosso, de estratégia, a gente tombou o robô. E quem controlava a atração era o João. E eu lembro que na época a gente brigou e tal, porque ele tomou a decisão errada. Mas isso aí, hoje em dia, a gente dá risada nisso, cara. E isso que é o aprendizado. Isso que é legal. Foi fantástico para mim.